E aí meu povo do canal Causas de Cordel, tô aqui pra lembrar vocês de se inscreverem no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações, assim você não perde nenhuma novidade. E se você quiser fazer parte dos nossos colaboradores e ter seu nome nos créditos finais de nossas animações, é só se tornar membro do canal. E agora, deixa um like e vamos embora ver esse vídeo, rapaz! Causas Mal-Assombrados O Aprendiz de São Cipriano Fim da Fase 1 Solto meu livro, falou o menino, sentindo no peito um ódio enorme. Não, Marcos, você não manda em mim, disse Judí. Foi nessa hora que o menino se jogou com tanta violência pra pegar o livro que empurrou a mãe contra a janela. O vidro se quebrou e a mulher caiu por ela. Marcos estava tão fora de si que pegou o livro que tinha caído no chão e nem se importou com sua mãe. Só depois, decidiu olhar pela janela. Judite estava pendurada no parapeito da casa grande. Me ajuda, filho, pedi a ela quando viu Marcos aparecer. Mas ela percebeu que aquele olhar do filho não era o mesmo de costume. Marcos, não me deixa cair. Por favor, me ajuda. Pedi a ela, vendo o olhar frio e de desprezo do filho. Me ajuda, filho. Eu sou sua mãe. Me ajuda. Pedi a ela. Marcos, não conseguia conter aquele sentimento de ódio misturado com ciúme. Imaginava que sua mãe queria ficar com o livro pra ela. Esse livro é meu, disse o menino, olhando pra mãe. Eu deixo o livro com você, Marcos. Mas não me deixe cair. Me ajuda, dizia Judite aflita. Cada vez que ela tentava se segurar no parapeito, furava os dedos no escarco de vidro que tinha se quebrado da janela. Se caísse dali, dificilmente escaparia com vida. Me ajuda, Marcos. Pelo amor de Deus, disse ela com uma última súplica. Deus, Deus nunca me ajudou. Agora quem vai me ajudar é o diabo, disse o menino. Mas nessa hora, ele foi empurrado. Era Gutenberg que apareceu de repente. O que aconteceu? Perguntou ele enquanto puxava a mulher pelo braço. Já de volta ao quarto, e em segurança, Judite começou a chorar e abraçou o marido. Gutenberg ficou sem reação ao receber aquele abraço. O que aconteceu, Marcos? Perguntou o pai ao menino. Eu só fui pegar o livro e ela caiu pela janela, disse o menino. Foi isso, Judite? Perguntou o marido. Judite olhou para o filho e viu que o menino ainda estava com aquele olhar diferente. Gutenberg repetiu a pergunta. E ela respondeu. Eu tropecei nos brinquedos de Marcos e caí pela janela. Foi só isso, falou a mulher ainda soluçando. Você está bem? Não quer beber uma água com açúcar? Perguntou ele. Judite, ainda abraçada a ele, se sentia bem. Fazia tempo que os dois não se abraçavam. Tanto tempo que ela nem lembrava mais da última vez. Sim, estou bem, disse ela. Então, Gutenberg saiu de seus braços e saiu do quarto. Judite percebeu que o marido ainda tinha o mesmo pensamento de separação. Mas por um momento, ela teve esperanças. Olhou para Marcos e o menino segurou com mais força ainda o livro. Não, filho. Não se aperrei, não. Eu não vou pegar seu livro, não. Disse Judite e saiu do quarto. Depois, ela voltou com uma vassoura e uma pá e recolheu todo o vidro que tinha se quebrado. Quanto a Marcos, parecia que nada tinha acontecido ali. Nem mesmo perguntou se a mãe estava bem. Judite não reconhecia o filho. Ele estava obcecado com aquele livro. Se lembrou do que o espírito tinha lhe dito. E sabia que aquele livro tinha algum segredo macabro. Pelo pouco que ela tinha lido no livro de São Cipriano, tinha visto coisas terríveis. E quem seria aquele espírito? E por que ele a defendeu daquela mulher demônio? Eram tantas perguntas que Judite se fazia naquela tarde, mas não tinha nenhuma resposta. A noite veio e quando o relógio deu nove horas, Judite viu seu marido sair. Com certeza, ele iria em encontro da mulher demônio. Até pensou em dizer a verdade ao marido, mas tinha certeza de que ele não acreditaria. No quarto, Marcos se preparava para sair. Estava um pouco nervoso, mas não tinha medo. Queria ser como o próprio São Cipriano. Desejava viajar pelo mundo em busca de novas magias e feitiços. Deve ter muitos feitiços novos pelo mundo todo. Eu quero ter meu próprio grimório como o livro de São Cipriano. Dizia o menino. De onze horas, ele desceu e saiu. Judite viu o menino e nada disse, assim como fizera com o marido. Marcos seguiu pela mata carregando o livro. Foi quando sentiu a sensação de uma presença ali. Ele já tinha sentido aquela mesma presença. Foi quando ouviu um som no mato. O menino ficou em silêncio. E pôde perceber de onde vinha o som. Marcos quase entra em choque. Era seu pai ali no mato. E em cima dele estava aquela moça do filme, que ele achava tanto bonita. Na verdade, era o demônio em forma de mulher que ele mesmo havia invocado. Permaneceu em silêncio e os deixou ali. O menino ficou chocado por ver aquela cena. Como ela pode estar viva se aquela vela se apagou na mesma noite que fiz o ritual? Perguntava o menino. E assim chegou na encruzilhada da mata. Estava fazendo frio e o menino se despiu. Segurou o livro de São Cipriano e se ajoelhou. Era chegada a hora dele fazer a entrega de sua alma ao diabo. Começou então a fazer a invocação. Na casa grande, Judite não conseguia dormir. Virava de um lado e virava para o outro. Decidiu ir até a cozinha preparar um café. Essa madrugada você perderá seu filho, disse uma voz que a mulher logo reconheceu. Era a mesma voz cavernosa do espírito que estava sempre por perto dela. É o quê? O que é que você está dizendo? Perguntou a mulher. Essa madrugada é a última noite que você tem um filho, disse o espírito sem aparecer. Não, não é verdade, disse a mulher. Mas o espírito não respondeu mais. Judite correu ao quarto para vestir uma roupa quente. Iria sair em busca do filho. Então você quer ser como o velho Cipriano, disse o bode que tinha vindo de dentro da mata escura há poucos minutos. Quero ser maior que ele. Eu quero ser o maior bruxo do mundo, disse o menino. Você é corajoso, mas é muito jovem. Talvez ainda não esteja pronto para suportar o peso da bruxaria, disse o bode sempre sem mexer a boca. Eu consigo, disse Marcos ao bode. Ainda está apegado à vida. Para ser um bruxo como o Cipriano, você precisa se desapegar de tudo, disse o bode. Tudo que eu quero é ser um bruxo e faço qualquer coisa para isso. Por isso, decidi entregar minha alma a você, disse Marcos. Vamos ver se está pronto mesmo. Eu quero a alma da pessoa que você mais ama, antes que o sol nasça, disse o bode. O menino se calou. Se me der a alma de quem mais ama, aceitarei a sua, disse o bode, sumindo na mata. Marcos ficou irritado. Na mata, Judite procurava pelo filho. Imaginava que o menino estava em perigo e sabia o lugar mais perigoso dali, o açude. Seguiu pela mata e foi quando viu sons de riso, que vinham de dentro do mapa. Procurou um lugar que pudesse ver sem ser visto. E viu o marido de mãos dadas com aquela mulher que tinha visto se transformar em um demônio. O que aquela criatura queria com seu marido? Se perguntava ela. Judite se assustou. Ela viu quando Marcos saltou nas costas do pai. Viu quando Gutenberg caiu. A mulher demônio nada fez. Apenas observou o menino, que apareceu de surpresa. Foi quando Judite viu que do corpo do marido saía sangue. Tanto sangue que o chão estava vermelho. Nessa hora, ela viu brilhar nas mãos do menino uma faca. Marcos, gritou Judite. A mulher demônio entrou na mata e sumiu na escuridão. O menino nem deu ouvidos à mãe. Entrou na mata e também desapareceu. Judite correu até o marido e viu que o sangue não parava de sair. Porém, percebeu que era tarde demais. Gutenberg não respirava mais. Hoje, você deu o primeiro passo para ser como o velho Cipriano. A partir de hoje, meu jovem, você renasce como um bruxo. Disse o bode para Marcos. Os causos mal-assombrados do YouTube viraram livro. Causos mal-assombrados. Mergulhe nos mistérios que se escondem nos causos de assombração do canal do YouTube Causos de Cordel. Seres lendários como lobisomens e entidades das matas estão aqui em histórias assustadoras. E também a criatura pálida, ser que já faz parte de uma nova mitologia do canal. O livro traz ainda notas com curiosidades e informações sobre alguns dos causos. Uma leitura cheia de nostalgia que evoca os tempos em que nossos pais e avós nos contavam causos mal-assombrados. Adquira já o seu e-book no Amazon. Link na descrição. Olá minha gente, aqui é o Rui Henrique, animador e escritor do canal Causos de Cordel. Se você tem um caos mal-assombrado, você vai enviar para este e-mail que está aparecendo no vídeo. Mas atenção, a história tem que estar bem escrita e ser muito assustadora. Se você quiser enviar um vídeo contando sua história, também pode. Estamos preparando o novo quadro Histórias Mal-Assombradas dos Inscritos. Então, não perca tempo. Envie logo sua história. Não perca tempo. Envie logo sua história.